Léo Santana e Lauren Trota seguem aproveitando bem as férias E claro, você confere tudo aqui Eu tô ruim não, mãe Você tá maravilhoso Você tá achando, bebê? Eu tô Você também Obrigada, amor Ai, gente Acabamos de treinar Acabamos de treinar Estamos voltando à preta Para o nosso quartinho Tomar banho Se arrumar Para o nosso passeio De hoje Já já eu mostro pra vocês Que força da zurra Pra passar o negócio no cabelo Não reclame não, viu? Não reclame não Meu Deus do céu Poxa, pronto Espalha legal Ai, dói meus braços No meio da cabeça No meio A coroa Com essa altura Última coisa que eu vejo É a coroa da cabeça Abaixa a cabeça, Leandro Devagar, mãe Só pra espalhar um produto Não tem que entrar no meio do cabelo? Vai, ele Foi? Dois braços Espalhou aí A frente que eu faço aqui Ai Obrigado, baby Esse estilo é pra poucos, tá, querido? Ó Você vai assim com a senhora da cabeça Essa aqui Vou Ele veio mesmo assim, viu, gente? Respeita nós Fota o óculos aqui Olha o detalhe do óculos Ele tá pendurado Ele veio assim mesmo Não pega um grau no cabelo, né? Tá tudo aí, tá, né? Tem que ser uma bolsa desse também, né? Porque metade das coisas Shampoo, shampoo, shampoo Júri Quer lavar shampoo, Leandro? Ih, vou enxagar o cabelo como? Não é possível um negócio desse não, pô Pega lá, cadê a chave que você trouxe? Claro que não, amor Não Personalidade que tem é ele, viu? Respeita E nós vai pro rolê assim, ó Ó Respeita nós Fota o óculos aqui, ó Detalhe do óculos A gente tá pendurado Dá um grau no cabelo, né? Tá tudo aí, tá, né? Tem que ser uma bolsa desse também, né? Shampoo, shampoo, shampoo Júri Você vai lavar shampoo, Leandro? Ih, vou enxagar o cabelo como? Vou pegar lá, cadê a chave? Você trouxe? Claro que não, amor Não, trouxe dizendo, pô, viagem Trouxe Deixa eu pegar lá Ó aqui dentro, precisa da outra mão Vai, Leandro, vai Te amo Eita, zurra, o cabelo como ficou? Não é? Eu que pintei Não é, baby? Eu que pintei Liga aí Aham Liguei respeitada Ficou foda Foi legal, não foi? Foi Acho que não precisa nem matizar, viu, amor? Mas é bom, porque o matizar deu no certo ponto hidrato Obrigado, sim Obrigado, baby Tchau Eu amo você so much Eu amo você more Eu amo você more É, meu gente A gente parou no meio da estrada Entendeu? Pra poder lavar o cabelo dessa criatura Que ele ganhou A gente querendo o conteúdo É? Querendo pintar o cabelo Entendeu? Aí ele Aí ele A gente parou no meio da estrada Pra poder fazer isso Olha A situação, olha Você vai querer o shampoo agora? Vou Tchau 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 O que é isso? Chegamos, chegamos ao destino Rapaz, cada paredão, meu irmão Olha essas rochas Aqui é o que, Pippi Aslan, né? Pippi, essa aqui é Monk Beach Monk Beach Lindo, viu, cara? Pippi, essa aqui é Monk Beach 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.